Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é a primeira vez que você tá assistindo um vídeo, né, um conteúdo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Assista aí com a gente, caso você goste, é só você se inscrever aqui no canal pra fazer parte dessa turma. Depois que você clicar no botão inscrever-se, que fica logo assim, ó, à direita do vídeo, aí você clica no sininho e seleciona todas. Pra sempre, quando tiver um vídeo novo aqui no canal, é o YouTube notifique vocês, tá bom? Gente, hoje eu vou riscar umas fraldas aqui com vocês. Essas fraldinhas aqui, eu vou riscar ela numa posição diferente, tá? Posição de bumbum, que a gente fala. Vamos lá. Porque aqui tem a barra de pintura, né, a barra de pintura. Aí, ó, calma aí, o acabamento tá aqui. O que é que a gente faz geralmente, né? Geralmente não, sempre. Que riscamos assim, ó, assim, ok? Centraliza, né? Vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, nós riscamos sempre assim. Quando tá riscada dessa forma aqui, é fralda de passeio, que a gente chama. Porque não é uma fralda que a mamãe vai usar no bumbum da criança. Ah, mas hoje em dia todo mundo usa a fralda descartável. Não, tem gente que usa ainda a fralda de tecido. É raro acontecer, mas acontece, tá? Tem uma vizinha aqui minha que aconteceu com ela. Toda a qualidade de fralda descartável, ela disse que comprava, botava no neto dela, né? E dava alergia no menino. Então, teve que ir pra fralda de tecido. E em questão assim, né? Que tem gente que gosta de coisas mais naturais, enfim. Tem toda aquela filosofia de vida, né? Então, usa também as fraldinhas de tecido no bumbum, ok? E eu fui criada com fralda de tecido, gente. Então, vamos lá. Aí, como é que é a posição, né? Pra ficar o desenho no bumbum do bebê, né? Quando você dobrar, ficar no bumbum. Então, tem que ser assim, ó. Ao contrário. Eu botei, olha, eu comprei... Essas linhazinhas aqui, gente. Tudo eu tiro, sabe? Quando eu vou passar as fraldas, aí eu vou tirando todas as linhazinhas que estão sobrando, vou dando um acabamento. Isso aí também vocês façam, que é pra entregar um produto bem limpinho lá pra sua cliente. Esse tecido, esse biquinho aqui, ó, ele é 100% algodão. Aí, eu quis que ficasse uma coisa bem delicada, porque como vai ser pra usar no bumbum da neném, não ia botar um monte de enfeite, um monte de fita, de coisa que não tem nada a ver, né? Então, ó, acabamento. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Que vocês gostam de ver. Embunhou aqui na lateral. Essa fralda aqui é mami. Eu nunca comprei dessa fralda, é a primeira vez. Eu gostei, tô gostando, tá? E a... A barra de pintura dela é grande, viu? Cadê? Eu tô procurando aqui a régua. Olha, turma, eu tava procurando aqui o papel, que eu guardei até o papel, que como eu gostei da fralda, ó, é essa daqui, ó, fraldas mami, tá vendo? Pinte e borde. Aí, no caso, eu comprei essa daqui... Eita, não lembro. Não sei se foi por 42. Na internet tá mais barato. Só tinha uma lá na loja, aí eu falei, não, eu vou levar, que eu quero ver se é boa. Porque essas da creme, ela tá de péssima qualidade. 16 centímetros, tá? Deixa eu ver se tá pegando aí, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu colocar bem certinho aqui. Ó, 16 centímetros. A da creme tem 15 centímetros. Essa daqui ainda tem um centímetro a mais. Então, tudo certo. Você pode fazer o quê? Dobrar ao meio aqui, ó. Você pode colocar um alfinetezinho. Deixa eu ver um alfinete. Tem gente que vinca, eu não gosto de vincar, não, porque... Na hora de riscar, sabe? Às vezes, pode atrapalhar. Aí, eu gosto de... Colocar assim um alfinete. Aí, vem com o risco. Lembrando que os riscos do canal, eu tô deixando agora tudo lá na comunidade, no meu Instagram, tá bom? No Destaque Riscos. Já tem risco a pasta 1, né? E já tô enchendo a pasta 2, já. Como aqui tá no papel, papel manteiga aqui, o risco, aí eu vou colocar esse papel aqui por baixo. Pra ficar melhor. Gente, os meus riscos, eu risco com essa caneta aqui, ó. Eu uso essa daqui, só que essa daqui eu achei muito grossa. Aí, eu uso aquela... Cadê minhas canetas, hein? Aqui, tava lá na sala, olha. O marcador, tá vendo? Essa aqui é o marcador permanente. Eu gosto dessa, uso muito essa daqui. E essa daqui também. Essa daqui é um pouco cara, acho que ela tá uns... Ela é mais de 10 reais, essa caneta. A ponta dela é bem fininha, ó. Tá vendo? É... Comprei na Calunga, tá certo? Então, ela é cara, mas ela é boa. Principalmente na hora de você fazer o nome nos extensos. Que tem extensos que tem um recorte bem fininho, né? Aí, eu tava com muita dificuldade de riscar. Aí, eu comprei essa daqui, achei ótima. Essa daqui também é boa. Só que essa daqui, ela risca um pouco mais grosso. Tá vendo? Essa aqui, ó. CD marker. Retroprojetor. Eu gosto dessas. E o papel que eu uso pra... Pra fazer os riscos, né? Esse papel fininho. Eu não uso papel vegetal, não. Eu uso papel manteiga. Esse daqui, cadê? Tem um rolo novo. Esse aqui, ó. Esse aqui acabou, mas aí eu já tô com o novo. Tá? Baratinho esse. Vende em supermercado. Aquela parte onde tem... Os plásticos, papel alumínio. Aí, tem o papel manteiga. E pra riscar, né? Aí, vocês viram, né? Coloco o risco. Posiciono o risco aqui embaixo. Coloco a fraldinha em cima. Pode ver que dá pra ver perfeitamente bem, né? Não vai ter dificuldade nenhuma. Porque eu não uso carbono. Eu só uso carbono. Só uso carbono mesmo. Quando se fosse um negócio escuro, tá? Que eu não consiga ver. Aí, eu uso carbono. Uso nas últimas mesmo. É. Deixa eu posicionar aqui certinho. Tá. Tem que deixar bem certinho. Tem que deixar bem certinho. Aí, aqui eu vejo, ó. Mais ou menos, eu deixo um espaçozinho aqui e um espaçozinho aqui, ó. Porque aqui vai fazer o chão. Você não vai colar na barra, né? E aqui também você não vai colar, porque fica feio. Aí, eu venho com a régua, aí eu... Mais ou menos aqui, ó. Ó. Eu vou encostar lá na ponta. Ainda ficou, ó. Um dedinho, né? Aí, eu venho aqui pro outro lado. Encosto a régua lá na barra. Ó. Então, eu tenho que afastar mais pra cá. Tá passando aqui um dedinho, né? Então, vai ser o quê? Uns 30 centímetros pra cada lado. Puxo aqui. Eu tô encostando a régua bem no cantinho mesmo da... Da fralda, viu? No finalzinho mesmo. Pronto, deu certinho. Tá bem posicionado. No finalzinho que eu digo assim, ó. A régua eu deixo assim, ó. Bem encostadinha mesmo. Então, bateu certinho a régua completa de um lado e do outro. Então, eu sei que tá centralizado o desenho. Agora, eu vou riscar. Qual os lápis que eu uso, né? Eu uso esse aqui, ó. Esse aqui, da Tris. Esse é o 4B. Tem da Faber-Castell também, 4B. Pode ser o 6B também. Mas, eu comprei esse aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E eu gostei muito. Deixa eu tirar aqui do saquinho. Esse aqui, ó. Eu gosto de mostrar várias opções, porque às vezes vocês não acham um. Mas, tem outro lá na loja e você sabe que serve, né? Ó. É Eco Super Soft Black. Da Faber-Castell. Ele é muito bom. Esse aqui, no caso, é porque eu comprei, né? Comprei pela Shopee, mas na Calunga tá mais barato. Mas, eu indico também a Shopee, porque tem inscritas que entram em contato comigo e falam. Porque minha cidade é pequena, que não tem, enfim. Então, compra pela internet, pela Shopee. Tem muito frete grátis. Vale a pena vocês, né? Darem uma olhadinha. Esse aqui é aquele, tá? Como eu apontei, aí já o nome... Ó, o nome tá aqui, mas já apagou, né? Aquela parte. É esse daqui. Vou riscar aqui pra vocês. Pronto. Tá posicionado. Vejo mais ou menos a posição da perninha. Essa perninha tá mais pra cá. Ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Isso aqui é dica mesmo pra iniciantes, tá? Mas aí, eu sei que vocês gostam. Ó, tá certinho, tá vendo? Tá alinhado aqui e alinhado aqui. Essa patinha tá mais pra baixo, pode ver que ela vem até aqui. Por quê? Por conta da posição que ela tá. Então, o risco tá bem alinhado. E aqui, gente, é só riscar, ó. Ó, risca super bem, tá vendo? Carbono você tem que ficar aí toda hora olhando se riscou. Às vezes você termina de riscar, tira. Quando tira, não risco tudo. Olha, é um estresse. E fora que tem carbono que mancha a peça, sabe? Então, não gosto. Vou acelerar essa partezinha aqui pra vocês, tá bom? Prontinho, turma. Então, eu vou tirar aqui o alfinete e o risco. Deixa eu tirar o risco daqui pra vocês verem que ficou, ó. Deixa eu botar essa folha pra cá. Olha, tá vendo? Dá pra ver tranquilamente. Você vai pintar. É só segurar bem, né? Vocês viram que eu sempre tô segurando assim, esticando o tecido e riscando. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês. Tá pintada, né? Eu gravei essa aula. Pra quem perdeu, eu vou deixar no final aí. Eu deixo nos cards, tá bom? Então, vamos lá. É, vou virar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como é que dobra pra ficar no bumbum, né? Abre a fralda, pega essa ponta aqui, ó. Coloca aqui. Ajeita. Peraí que eu vou levantar. Pronto. É porque eu levantei, né? Pra ajeitar, ó. Coloca assim. Aí, pega a outra ponta. Coloca aqui assim. Assim, é. Assim fica melhor. Pra ficar aqui no meio mais... Mais grossinho, sabe? Aqui, aqui... E aqui, né? Que aqui vai tá a perna da criança. Aí, quando virar... Aí, vai ficar assim, ó. Que a criança vai ficar em pé, né? Mas, vai ficar bem bonitinho, né? Porque aqui tá só a fralda. Tá certo? Então, tá dobradinho aí pra vocês. Beijão, boa semana pra todos e até a próxima aula.